Abertura Fazer um lançamento De uma novidade que nós temos no site Que é a linha do tempo da Sociedade Buscaria de Porto Alegre Então, Ana Então, bem rapidinho, gente É com muito prazer, então Que a comissão do site Que faz parte Da diretoria de publicações Apresenta, oficialmente Para a sociedade e para Todas as pessoas em geral Para o público em geral Uma nova funcionalidade Ou modalidade No site Que é a linha do tempo A Débora vai passar bem rapidinho A gente construiu a partir E com a ajuda da comissão da memória Subsidiada por todas as informações Que eles Gentilmente alcançaram A gente construiu Uma linha do tempo interativa Dinâmica User friendly Que a gente possa acessar De um jeito mais lúdico Para a gente conhecer um pouco Dos principais eventos Da história da nossa sociedade Para que isso também Fique compartilhado com o público em geral E além disso Bom, então assim A gente tem todos os anos Desde a fundação Alguns critérios A gente utilizou critérios De relevância Discutidos com a diretoria Mas assim Numa página posterior Clicando no resumo A gente encontra Todas as atividades Realizadas Naquele ano Tanto as internas Científicas Como as abertas E culturais Então É uma Foi um trabalho Assim Bem bacana Um trabalho Artesanal Que envolveu construção Que envolveu Pesquisa E a gente está muito feliz Então de entregar isso Oficialmente Já está na página Acessem E divulguem Tá bom também Aplausos Bom, então Passamos então A nossa atividade Com o doutor Marcelo Guignar Eu queria chamar O doutor Cui Andes Nosso diretor Da diretoria De infância e adolescência E o doutor Marcelo Guignar Por favor Bom A apresentação Do doutor Marcelo Guignar Ele é um psicanalista Membro É um candidato Da sociedade Associação Psicanalítica Do Uruguai E o Rui vai fazer Um pouco mais Do doutor Marcelo Eu só gostaria de dizer Para apresentar O que nós estivemos Agora no final de semana Na reunião De presidência Da FECOL Em Montevidéu O doutor Marcelo O doutor Marcelo Nos brindou Com uma visita Nessa reunião De presidência E mais uma vez A gente pôde constatar O quanto o doutor Marcelo Guignar É uma pessoa respeitada Em toda a América Latina E é uma pessoa muito querida Por todos Ele tirou inúmeras fotos Fotografia Pareceu um popstar Então é muita satisfação Que nós estamos aqui hoje E recebendo o doutor Marcelo Guignar Muito obrigado Por sua presença Seja bem-vindo Passa a palavra Para o Rui Então Boa noite a todos A gente queria saudar Todos vocês Que vieram aqui Para ver o doutor Marcelo Em nome da Sociedade Psicanalítica De Porto Alegre Da Diretoria Da Infância e Adolescência Da SPPA A satisfação de termos Como convidado O doutor Marcelo Guignar Nos leva a pensar Eu escrevi um bilhetinho Uma nota Que nos leva a pensar Que a sua apresentação Aqui por mim É dispensável e redundante Ele é o que se pode chamar De um psicanalista itinerante E singular Com a sua forma de pensar A psicanálise Aproximando as margens Do nosso quer-ser Como as ciências sociais As artes A filosofia E a ciência E além disso Quantas horas de voo Que ele já tem É prudente Que eu me calhe E que ele fale A palavra então Doutor Marcelo Bom, eu estou muito emocionado De uma recepção Por que esperava eu Esta invitação De Porto Alegre Levi Strauss Em sua antropologia estrutural Falava como Em os povos primitivos A distância com a tribo Que tinha outros tótem Outras creências Outros dialectos Debiam estar Ni demasiado cerca Ni demasiado lejos Eu creio que Entre Montevideo E Porto Alegre Entre gaúchos E gaúchos Há uma afinidade Geográfica E afectiva Sellada por Por o churrasco O asado Por o mate E seguramente Isso Refresca Cosas ondas De a identidade E com É uma distância Óptima Para a heterogeneidade Por isso Eu elegí Não dar uma conferência Sino Simplesmente Iniciar Uma conversação Que espero Que se prolongue Eu acho Hace semanas Ou meses Que penso En vocês Que estou fazendo Esta conferência Imaginariamente E meu anhelo Seria também Deixá-los pensando Eu vou falar De um caso grave Vou falar De mim mesmo Como eu disse Então Isto De auto-exponers Em voz alta Em esta distância Em esta distância Somos distintos Pero afines Supongo Que me escuchan E que me entienden Sim Sim Os Lusoparlantes Son mais Benévolos Con o espanol Que nosotros Con o português Eu de rio Para arriba Não entendo nada Mas aqui em Porto Alegre Todavia Puedo entender Então Elegir Não preparar Uma conferência Sino Pensar Em mim Mismo Em sentido Que Llegado Ao final De uma Larga vida Volver A Porto Alegre Remueve Em mim Cosas Muito Hondas De minha Mitologia Personal Veni por primeira vez En el año 59 1959 Al Centro Sarmento Leite Primer seminario estudiantil De psicologia médica El que nos recibió Foi o vice Ernesto Pelanda E isso já marcou Uma Un sentimento De amistade E de calidez De calor E amistade Que quero evocar Públicamente Hoje com vocês E Como chega Uno Al psicoanálisis En ese Encuentro Eu escute A Wender Kemper A Maria Langer A Arnaldo Raskowski Angel Garma Eles eram Os sabios De la época A diversidade De seus estilos A diversidade De sua persona A diferença Na maneira De apropiarse Do legado Freudiano É Uma coisa Muito Asombrosa E um dos desafios De a atualidade De psicoanálisis É que somos Uma tribo Muito heterogênea E Bajo a palavra Psicoanálisis Ou experiencia Freudiana Se Se albergan Se alojan Se habitan Puntos de vista A planche Sin embargo Nosotros Tenemos La ventaja Por estar En la periferia De poder Aprender De ambos Aunque Leyendo Literalmente Los textos Parecen Cosas Incompatibles Então A pergunta É Se somos Uma ciencia Ou somos Un oficio Ou somos Un artesanía Ou somos Un oficio Imposible Freud El padre De nuestra disciplina Somos Creyentes Monogâmicos No politeístas E Freud É el padre Redentor De todos Definía El psicoanálisis Como un oficio Imposible A la par De gobernar Y de educar Então Qual é o respaldo E a garantía De lo que Hacemos De lo que Pensamos De lo que Teorizamos Eu sempre He privilegiado As referencias Múltiples O grupo Uruguayo Se caracterizou Sempre Por la pluralidade Teórica Eu recuerdo A Willy Barangé En as épocas De un ortodoxa Kleiniana Casi Religiosa Que Dijo No vamos A tirar A la vieja Por la borda Pero Ya hemos Recorrido Con ella Las hemos Exprimido Bien como Un limón Ahora conviene Asomarnos A otros Horizontes Y fue Allí Que Mediante De ese mensaje De ese mensaje Hulto Este La avenida De Serge Leclerc La avenida De Modio Octavo Manoní Y ellos Como La apertura Que abrió El Que abrió El camino A nuestra Referencia A la escuela Francesa Entonces Hay diferencias Que cada uno Elige Sus referentes Cada uno Elige Sus maestros Se habla De una escuela Francesa De una escuela Británica Se habla Poco De una escuela Latinoamericana Y la hay El cuento De la antropofagia Ya fue Ahora tenemos Que recuperar Nuestra propia Identidad Y nuestros Propios Perfiles Y Los que estuvieron En Montevideo En la conferencia De presidentes Tuvieron Una espléndida Oportunidad De escuchar A Gerardo Caetano Un politólogo Y historiador Uruguayo Que decía Cuál era El lugar De Latinoamérica En La geopolítica Del mundo Actual El continente Más Es igual De modo Que tenemos Que descubrir Nuestra propia Experiencia Yo prefiero Como punto Originario Como punto De partida Definir La necesidad De poner La experiencia La clínica La demanda De los pacientes Y en ese sentido Y ya anunciando Que es lo que voy A decir Es algo De que la cura clásica Que practicábamos Hace 50 años Con 4 o 5 sesiones Semanales De 50 minutos Con la ilusión Que yo creo Hoy Bastante delirante Y la viví Y la admiré Pero hoy La considero Este De que Esa Permitía Un tipo De regresión De tal intensidad Esa frecuencia Que se Reiteraban Se reproducían En la intimidad Entre analista Y paciente Las emociones Primitivas Del primer año De vida Formular esta hipótesis Fue muy fecundo Fue muy egoístico Yo sigo marcado Por esa experiencia 50 años después Aunque la tilde Hoy es delirante Pero uno aprende Mucho De sus delirios Personales Y el psicoanálisis Es un quehacer Es una práctica Que trabaja Con la razón Sí Pero que trabaja Con los bordes De la razón Que trabaja Casi en la frontera Entre El mundo racional Y la locura La normopatía Disimula En la vida pública Muchos de nuestros Excesos Pero otro historiador De la sensibilidad En el Uruguay Hablaba Del caos Salvaje De lo íntimo Para decir Esas cosas Que sentimos Y pensamos En nuestro diálogo O con la almohada O a veces Con el analista En los buenos momentos De transferencia La regla de oro ¿Por qué no? Porque no se llega Fácilmente a ello Y mucho De la trivialización Mucho de la trivialización Que tienen las prácticas Psicoterapéuticas Es el no respeto Es el no respeto Es el no respeto de eso Que Freud llamó La regla de oro Por la ley fundamental Del trabajo psicoanalítico Porque Más allá Del principio Del placer Está la pulsión De muerte A mí no me gusta No sé Lo que es La pulsión De muerte Pero Es una hipótesis Ineludible Concierne a explorar Lo que tiene que ver Con Con los alacranes De la crueldad humana Que en el mundo De hoy Están tan vigentes Tanto a nivel De la intimidad Como a nivel Colectivo De modo que El psicoanálisis Que para algunos Es una experiencia Perimida Una experiencia Abandonada Porque Es una larga práctica Que dura años Y es difícil Reclutar ahora Pacientes Que vengan Dos o tres veces Por semana Los Ulises Del inconsciente Como fuimos nosotros Hace 50 años Abundan mucho menos Que antes Pero Como uno puede Aprender bien Leyendo a su letrana Alexievich La periodista Premio Nobel Que ha escrito Sobre la Segunda Guerra Mundial Que ha escrito Textos como La guerra no tiene El rostro de mujer O los últimos Testimonios Para decir Cual fue la experiencia De los soviéticos Durante la invasión Nazi Esos horrores Que la especie Capaz de hacer Si no los contenemos Con una reflexión Inspirada En algunos Fundamentos Freudianos No veo Que otros Pensadores Hayan Superado Y borrado La vigencia De esa condición De Freud Ser Freudiano Hoy Como decía Fabio Hermann O Germann Este No es solo Repetir Los hallazgos De la investigación Freudiana Sino Introyectar Identificarse Con la vocación De Sigmund Freud Por ser un Como él se decía A sí mismo Un conquistador De tierras incógnitas Nuestra relación Con el inconsciente Es una relación De heterogeneidad Radical Y descubrir Que hasta el ser Más amado Que hasta el ser Más cercano Yo convivo Con una mujer Hace 60 años Soy de la vieja Estirpe Esa que Que Hollywood Sancionaba Hasta que la muerte Nos separe Y eso es lo que Va a ocurrir Sin embargo Todavía puedo Sorprenderme Que O ella De mí De que De que Aún en esa intimidad Bueno Aclaremos Que la sinceridad Total A vecina A lo psicótico Entonces Un cierto Recabo De contención Porque La regla De oro Impone Decir Todo Pero no En ser Nada Con lo cual Los deseos Prohibidos Divinales O fanáticos Crecen Y explotan De una manera Que solo La experiencia Psicoanalítica Pero entonces Nosotros Llegábamos Al análisis Luego De un largo Proceso Interior Que Emilio Rodríguez Llamaba Transferencia Primaria Que desde La percepción De nuestro Malestar Interior De nuestros Síntomas De nuestros Malestares De nuestras Congojas Y que consultamos Sino De psicoanalisis Sabe hasta El barrendero Y entonces Vienen ya Como se va Al dentista O como se va Al dermatólogo A mostrarle Lo que uno Tiene ya Y le diga Por lo cual Se pierde Lo que es Esencial Que es El vínculo Transferencial Ocurre Que Las camadas Jóvenes De jóvenes Los Milenials Los que Nacieron Con la Revolución Digital Con la Revolución Informática Con la Aceleración De la Experiencia Promovida Por el Celular Promovida Por las Tres máquinas Emblemáticas De la Revolución Digital La Computadora El Televisor Y El Teléfono Celular Que hacen Que tengamos Una Experiencia Mucho Más Escandida Hace Apenas Un siglo Y Medio Emanuel Kant Vivió Toda Su Vida Y Produzco Una Obra Que Trascendió Durante Dos Siglos Y Nunca Se Había Alejado De Su Pueblo De Origen Königsberg Más Que 20 Kilómetros En La Modernidad Sólida O Cuando éramos Jóvenes Y La Europa Era Una Vez En La Vida A Lo Sumo Dos Veces Ahora Lo Hacemos Una Vez Por Año De modo Que Hay Cosas Inéditas Del Mundo Que Cambia Que Cambia La Yo no Digo Que Hay Nuevas Patologías Digo Lo Lo Que Tenemos No Es Un Contencioso Con La Psicopatología Y Hablar De Nuevas Patologías Tenemos Un Contencioso O Una Dificultad De Los Que Somos Viejos Para Entender La Cultura Contemporal Y Los Perfiles De Sensibilidad Hay Alguien De Ustedes Acá Que Me Ayude A Definir Cuáles Son Las Fronteras Entre Sexualidad Normal Y Sexualidad Perversa Este En El Mundo De Hoy Y No En El Mundo De La Intimidad Sino En El Mundo De La Expansión Mediática Que Ha Confundido Los Bordes Y Los Límites Y Las Fronteras Entre La Vida Pública Y La Vida Privada Y La Vida Íntima La Moral Y La Sensibilidad Ha Seguido El Mismo Trayecto Que El Trajebaño Femenino Hace Un Siglo Se Cubrían Las Damas Para Entrar Al Mar Desde El Cuello Hasta Los Tobillos Hoy El El Trajebaño Femenino Cubre O Descubre Una Desnudez Que Antes No Nos Permitíamos Eso Tiene Aspectos De Libertad Y De Ganancia Sin Duda Pero El Uso De La Libertad Requiere Una Responsabilidad Y Una Ética Que Lo Que Paralelamente Está Hoy Cuestionado En El Mundo Por Eso Yo Creo Que Aunque Haya Patricinios Que En Este Mundo En Este Tiempo Que Algunos Autores Llaman Y Holocopio De Vértigo Civilizatorio Que Los Cambios Societarios Que En La Sociedad Tradicional Insumían Décadas O Siglos Que Que Una Familia Tradicional Española Dedicaba El Al Hijo Mayor A la Herencia De Toda La Tierra Porque No La Podíamos El Segundo Iba Al Ejército El Tercero Iba A La Curia Y A Las Mujeres Había Que Desprenderse Cuanto Antes Y Cobrar La Doce Para No Tener Que Alimentarlas La Expansión De Que A Principios Del Siglo XX Se Necesitaba Un 80% De La Población Para Producir El Alimento Del 100% De La Población El 80% De La Humanidad Desarrollada La Revolución Industrial La Mecanización De La Agricultura Hace Que Podamos Resolver El Problema Alimentario Del Mundo Salvo Las Injusticias De Los Miles De Millones De Hambrientos Que Hay En Algunos Lugares Desposeídos Del Planeta Pero Los Países Desarrollados Incluyendo Incluyendo Brasil Y Uruguay Con Un 7% De La Población Se Puede Producir Lo Necesario Entonces En El Mundo De Hoy No Son Los Mismos Los Pacientes No Es Lo Mismo La Cultura Y Por Lo Tanto Y Esto No Es Traición Afro Hoy La Asimilación De Su Legado Es Seguir Explorando No Solo Las Incógnitas De La Moral Victoriana No Solo Las Crises Histéricas De La Salpentier De Charcot Por La Represión Sexual Hoy Más Vale Lo Que Es Difícil De Localizar Es Donde Citar La Prohibición Porque Si No Hay Prohibición Tampoco Hay Deseo Deseo Y Prohibición Se Conjugan Tienen Una Conjugación Dialéctrica Que Se Vuelve Necesaria En En El Movimiento Psicoanalítico Actual Lo Estoy Tratando Que Resumir Lo Que Ví Para Ustedes Y Les Voy a Dejar Alguno De Estos Papeles Por Si Alguien Se Digna Me Llevaría Dos Tres Horas Leerlo Entonces A Los Efectos De Decir Brevemente Las Ideas Centrales Que Ustedes Me Hicieron Pensar Para Venir Esta vez Es Que Algunos Colegas Piensan Que La Especificidad Del Objeto Llamado Inconsciente Freudiano Sus Movimientos Pulsionales Las Constelaciones Identificatorias A que Da Lugar Son La Preocupación Exclusiva Del Oficio Del Arnalista Y Que Quien Desborda Ese Campo De Trabajo De Ir Más Allá De La Erótica Íntima De La Expulsión Y La Constelación Identificatoria Rompe El Oro Puro De La Experiencia Psicoanalítica Bueno A mi No Me Interesa El Oro Puro De La Experiencia Psicoanalítica Me Interesa Que La Definición Del Freibismo Incluye La Palabra Terapéutica Terapón Que Según Parece Desde Grecia Es Remedio Y Es Veneno Yo Prefiero Trabajar En Psicoanálisis No Sólo Dentro De Un Pluralismo Teórico De Las Distintas Escuelas De Los Distintos Autores Que Han Marcado Mi Perfil Del Trabajo Sino De Entender El Psicoanálisis Como Un Gajo De Una Antropología General Que Para Entender La Otra Escena La Del Inconsciente Hay que Empezar Por Entender Esta Escena La De La Conciencia La Que Define La Condición Humana Que Es Su Capacidad De Hablante Y Muchas Veces Con Los Jóvenes De Hoy No Es Que No Encontendamos El Contenido Latente De Lo Que Nos Traen Muchas Veces Los Escuchamos Y Quedamos Desconcertados Y Perplejos Su Modo De Concebir El Tiempo Su Modo De Concebir La Norma Y La Transgresión Su Concepto De Familia Su Concepto De Sexualidad Son Radicalmente Distintas Distintos De La Mayor De Lo Que Estamos Acabando Yo He Hablado Esto También Con La Sospecha O Tratando De Hacer La Autocrítica De Si No Era Un Problema De Viejo Chocho Y De Confundir El Estado Del Mundo Con El Estado De Mis Neuronas O De Mis Cabelleras Y Esa Dificultad De Conectarse En Un En Un Espacio Coloquial En Un Espacio De Intercambio Vivencial Cálido Afectivo Las Condiciones Y Las Cualidades Mínimas De Lo Que Podemos Llamar Transferencia Si No Con Los Casos Fronterizos De Hoy Que No Son Capaces De Formular Sus Problemática En Términos De Conflicto Psíquico Se Transforma En Dos Monólogos Justapuestos Que Van En Paralelo Como Las Vías Del Terrocarril Pero Que No Interactúan Yo Pienso Que Nuestra Manera Tradicional De Interpretar Durante La Modernidad Sólida Hasta Los Años 70 80 90 Y Por Supuesto Que Los Cambios No Son Del Blanco Al Negro Hay Todo Un Arco Iris Los Casos Borderline Existían Ya En Tiempo De La Modernidad Sólida Bion Habla De Los Núcleos Psicóticos Dentro De La Neurosis Green Habla De Las Locuras Relivadas Pero También Green Señala Que La Punción De Muerte Además De Su Efecto Destructivo Tiene Otro Efecto Que Es El De Silenciar Las Identificaciones Que Submarcan El Aparato Psíquico Dice Green Y La Metáfora Me Parece Muy Elocuente Es Dejar Una Tachadura Allí Donde Debe Haber Una La Incripción De Un Tento Yo Pienso Bueno Voy a Terminar Tratando De Contrastar Poniéndome Como Caso De Contrastar Lo Que Es Una Estructura Neurótica Y Aquello Que Yo Llamo Caso Límite O Fronterizo Yo Nací En Paisandú Una Ciudad De 40.000 Habitantes En El Borde Del Río Uruguay Por Mediando La Segunda Guerra Mundial En Una Familia Donde Mi Madre Era Una Judía Practicante Mi Padre También De Origen Judío Porque Viñar Es Un Nombre Que No Que No Es Explícitamente Aclaratorio De Esa Definición Étnico Social Muchas Muchas A veces Me Preguntan Si Viñar Es Francés O Si Viñar Es Español En Mi Casa Había Un Clima Distendido Un Clima Cordial Salvo A La Una De La Tarde Donde El Informativo De La Radio Anunciaba Que Los Alemanes Avanzaban Que Los Aliados Retrocedían Y Yo Veía La Cara De Mi Padre De Mudarse La Cara De Mi Padre Haciendo Una Mueca Que Probablemente Esto Es Una Reconstrucción A Posterior Y De Notar Mucho Dolor Mucha Desesperación Y Eso Se Diruía Por La Tarde O Se Diluyó Después En La Reconstrucción Cuando La Frase Del Locutor De La Radio Decía Lo Contrario Los Alemanes Retroceden Y Los Aliados De modo Que El Significante Ser Judío De Alguna Manera Pudo Haber Operado En Ese Pueblo Sin Que Haya Abiertamente Una Situación De Antisemitismo De Racismo Como Ha Proliferado En El Mundo De Muchas Maneras Y En Tantos Lugares Y Nos Llevan A La Preocupación Que Debe Ser Uno De Los Capítulos No Explorados De La Investigación Psicoanalítica Que Es Este Como Se Construye La Mente Del Fanático La Mente Totalitaria En La Última Revista De Febraxia Hay un Artículo En el Que Leí El Título De La Mente Totalitaria De Luis Meyer Que Me Lo Aconsejo Y Se Los Aconsejo Lo Que Importa Que Yo Les Cuente Es Que Además De La Escuela Normal Me Mandaron Estudiar Inglés Y Estudiar Hebreo Cinco Años Después Yo Hablaba Fluidamente El Inglés Y Había Tenido Una Indivisión Total Del Aprendizaje Del Hebreo Donde Nunca Pude Decir Una Frase Completa Bueno Algún Colega Me Dirá Que Yo No Quería Entrar En La Escena Primaria De Mis Padres Y Atribuir Pero Hitler A mí Me Parece Que Tiene Una Parte De La Responsabilidad Y No Solo La Escena Primaria Este Yo Traté De Ver Esto Al Derecho Al Revés Muchas Veces En Muchas Sesiones De Análisis Queda Una Como De Los Misterios Del Origen Los Misterios De De Donde Uno Viene Además Nunca Hay Explicaciones Lineales La Noción De Causalidad En Psicoanálisis Es Muy Original Este No Hay Una Causalidad Lineal Freud Inventó La Noción Del Nastralis Ca Y Del Aprecú El Traumatismo Siempre Hace En Dos Tiempos Lo que Hace Que Probablemente Mi Hermano O Mis Hermanos Si tuviera Más Que vivieron Mis Mismas Experiencias Hubieran Hablado De Otros Padres De Otros Paisandú De Otros Es decir Que No Hay Una Causalidad Lineal Que Me Permita Decir Por Que Pasó Tal Cosa Y Porque Una Señora Que Me Dijo Que Me Preguntó Si Yo Era Bautizado Yo No Sabía Que Quería Decir La Palabra Bautizado Y Me Dijo Pobrecito Es Como Un Animalito Bueno La presencia De esas brutalidades Como Determinantes De la Organización Del Psiquismo No es Suficiente Como Para Determinar Una Causa Exógena De La Psicopatología Pero Ese Exceso De Buscar Una Causa Cultural Y Exógena Yo La Traigo Para Contraponer La Otra Posición También Que A mi Me Parece Arenada Y Un Brillante Exponente Es André Gris En Locuras Privadas Cuando Habla De Fuerzas Abstractas Y Anistóricas Las Fuerzas Este De Las Pulsiones Las Identificaciones Originarias Yo Creo Que No Hay Nada Fuera De La Historia Yo Creo Que El Hombre Es Un Ser Histórico Un Ser Relacional Que Además Del Triángulo Oídico Es Muy Importante Que La Cultura Se Introyecta A Través De Las Versiones De Identificarnos O De Refuntarnos De Identificar Porque La Identificación En Freud Es Ser Como Papá O Como Mamá O Ser Contra Papá Y Contra Mamá También Eso Nos Marca Yo Creo Entonces Que La Constitución Que La Humanidad De Un Sujeto Necesita Cinco Generaciones Para Constituir Su Humanidad Dos En Ascendencia Abuelos Y Padres Dos En Descendencia Entonces Siempre Le Presentan La Objeción Y Los Huérfanos Más Todavía Porque La Ausencia Marca Más Que Lo Presente Lo Que Falta El Huérfano No Es Que Nos Tenga Padre El Huérfano Es O Madre O Ambos El Huérfano Es Aquel Que Tiene Demasiado Padre Y Demasiado Madre Como Faltante Este Es decir Que Los que Usan Como Argumento De refutación Contra eso De poner Como Límite Las Cinco Generaciones Para Configurar La Identidad De Un Sujeto Como Límite Entre Genealogía Historia Historia Eso Eso es Un Argumento A favor Lo Faltante Marca Más Hondo Que Lo Disponible La Mejor Madre Es la Que No Deja Marcas Visibles O Padre Yo pensando En Cómo Traducir Para No Quedarme Solo En Mi Caso Personal De Cómo La Amnesia Infantil Se Ha Ido Convirtiendo En El Enigma De Los Orígenes A Su Cien Con El Libro De Pablo Neruda Que Escribió En Su Ejez Confieso Que He Vivido Y Un Libro Autobiográfico De François Jacob Que Dice Cuando Grito Mi Nombre François Jacob Acuden A Mi Mente Experiencias Múltiples Tan Distintas Tan Diversas Que Me Resulta Casi Imposible Identificarlas Con Un Yo Unitario Esas No Son Palabras De Pero Como Somos En La Diversidad De Nuestros Tiempos Y De Nuestras Experiencias Y Siempre La Autoridad De La Circunstancia Social El Ser Humano Aislado No 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 Existe La Noción De Individuo No Existe Salvo Para Enfermar Y Morir Ahí Si Estamos Solitos En Nuestro Cuerpo Y Nuestra Afinitud Pero Esa Capacidad Que Yo Traigo Con Pablo Neruda Y Con François Es Es decir De Poder Decir Confieso Que He Vivido Y Que Freud Ha Conceptualizado En Esa Noción Tan Fecunda Y Tan Eurística De Esa Narrativa Explícita O Gallada Que Se Llama La Novela Familiar Del Neurótico Eso Es Lo Que Le Falta Al Caso Límite La Capacidad De Ligar Su Experiencia Actual A Un Pasado Precursor Yo Postulo Como Hipótesis De Simbólico Y El Pensamiento Simbólico Que Reconoce La Ausencia En El Espacio Y En El Tiempo Somos La Única Especie Mientras Que La Mientras Que La Inteligencia Animal Siempre Es Situacional Y Adaptativa Nosotros Podemos Evocar O Invocar Aspectos De Nuestra Infancia No Tenemos Una Infancia Tenemos Muchas Tenemos La Infancia Que Soñamos La Que Quisimos Tener Y No Pudimos Como Tenemos Muchos Padres Entonces La Novela Familiar Del Neurótico No Es Un Texto Único Tampoco Es Cualquier Cosa Es Una Media Docena De Textos Contradictorios Esos Somos Los Humanos Por Eso Somos Anhelantes Y Somos Inconclusos Porque Estamos Siendo Deseando Eso Que Nos Falsa Y Si Logramos Eso Que Nos Falsa Vamos A Buscar Algo Más Que Nos Este Falsando Por Eso Yo Pensando Que Hoy Iba Hablar También Para Jóvenes Al Final De Esta Charla Yo Quería Dejarles La Inquietud Pero Antes De Llegar A Eso Voy A Terminar Con Con Lo De Con Que Ese Pasado Fundador Que Es Propio De La Estructura Neurótica Es Faltante O Llena De Silencios Y Tachaduras Esa Esa La Hipótese De Que Las Identificaciones Primordiales Del Tiempo Infans Del Tiempo Fíjese Que El Ser Humano Es El Mamífero Que Demora Más Tiempo Que Nace Más Inmaduro Al Nacer No Sabemos Ni Somos Padriflégicos Y Apásicos No Podemos Movernos nem podemos falar, apenas sabemos chupar e oler, e tocar, e isso deixa marcas, marcas muito lindas por outro lado, mas para chegar a, se entende que a fundação de um sujeito humano se reconhece no momento em que pode referirse a si mesmo em primeira pessoa, e isso ocorre ao redor dos três anos, menos, três anos em que estamos em um mundo sensório motriz de experiências e de caudales de excitação, que são como tsunamis, que são como de olas tormentosas e que nos fundam em nossas crenças originárias, em nossos fundamentos. Então, se bem a maioria de nós tratamos de civilizarnos, de domesticarnos e de viver uma certa normalidade promedial, também há momentos de exceso que nos llevan a loucura e isso nos fundamenta na necessidade deste ofício, de um ofício que é único no supermercado de psicoterapia que se vende no mercado do terceiro milenio, que é o de tratar de vincular a história consciente, nossas relaciones com um passado precursor, o uso desse tríptico de que somos, de que o presente é só a articulação de um passado de anhelos, de um passado de e que o futuro é um horizonte de possibilidades que construímos em cada tempo. Isso é algo que lhe está vedado e isso é o que dificulta a relação com os casos fronterizos. Minha experiência, e isto é controversial e podemos discutir quando eu me calle a boca que vai acontecer pronto, é que se temos uma consulta e sospechamos por nossa perplexidade, por nosso desconcierto, que se trata de um fronterizo, porque o discurso consciente se nos faz assim, nos deixa desconcertados e nos deixa perversos, o trabalho inicial é um trabalho de etnólogo, é um trabalho de que usemos as palavras que são habituales em nossa experiência clínica, amor, odio, família, parentalidade, razo social, todas essas coisas. Tratar de ir neste trabalho, lhe chamo trabalho porque os etnólogos trabalham com culturas ajenas a elas próprias. Eu acho que a estrutura psíquica de um neurótico genera uma estrutura psíquica heterogênea ao lado da borderline e que tem que criar puentes de comunicação entre duas estruturas heterogêneas para que possa procesarse um recrutamento de transferência. Isso é novo, se vê nas patologias do presente. O silencio, uma anorexia, escreveu um magnífico livro que se chamava de dizer de adean, deseo de nada. Que haja traducción en el cuerpo, que haja traducción en el acto, las toxicomanías, los trastornos alimentarios, todas estas cosas que están llegando cada vez mais abultadamente ao consultorio do psicoanalista e nos deixan desconsultados, requieren esse trabalho preliminar que é um ponto de partida já dado com as estruturas neuróticas. E que esse trabalho conversacional de ajuste de códigos recíprocos, esse puente de compreensão consciente precede ao processo psicoanalítico tradicional. não é que é nada que é. Muito obrigado, Dr. Marcelo. Foi uma conferência que nos juntou a psicanálise como teoria, como técnica e como vivência, que o senhor nos trouxe com muita emoção. Eu, particularmente, não agradeço porque agora não aprendi nem por que eu não consigo falar hebreu. Então, nós temos um tempo ainda para questões, a gente vai abrir para perguntas, para comentários, enfim. O primeiro jogo já estava escrito, pré-inscrito. Talvez mais importante do que eu possa perguntar ao Dr. Marcelo, é ter cumprimentar a diretoria por ter convidado uma pessoa com a expressão e com a vida pessoal e vida psicanalítica do Dr. Marcelo. Acho que nós preenchemos... Acho que nós preenchemos... Com a menor... Tá ligado? Bom... Dizia que, talvez mais importante do que a colocação que eu pudesse fazer, era cumprimentar a diretoria por ter lhe convidado a vir aqui. a sua vivência pessoal e psicanalítica transbórdica. E eu falava com o Favari para que ele me auxiliava na sua boa memória, o que me lembrou, há 38 anos atrás, nós estávamos no primeiro ano de seminário e veio aqui com o que fica na letra americana, que o Favari vai dizer o nome... Mais dois. Mais dois. Mais dois. Mais dois. Bom, os mais jovens estão lembrando. E o... E o Brás Poiet fez alguma coisa que a mim me tocou muito. Ele falou da sua família, da sua história pessoal. E eu, evidentemente, com lacuna de convívio na sociedade, não posso dizer que fui constatar o mesmo procedimento 38 anos depois. Porque é pouco usual. Eu diria que o casulo do esconderijo do analista a mim sempre me incomodou. E a possibilidade de se expressar... E me recordo de uma situação acontecida, e eu não sei se isso é correto. Eu sei que o Juarez, meu colega estimado, tem muito apreço pelo Meldes, mas diziam que o Meldes usava um tapa-forro, um avental no consultório. E em Buenos Aires, numa apresentação, quando ele se pôs a apresentar o trabalho dele, ele estava de blazer branco, calça vermelha, gravata verde. Era um calegoscópio. E eu pensei, parece que a princípio se justifica por que ele usa esse tababó. Esse tababó, se verdade é, a mim me parece uma fraqueza pessoal. E não uma atitude... E aí eu vou terminar dizendo alguma coisa que, para mim, sempre foi relevante. Quem traz a técnica é a pessoa. É o homem, a mulher. Depois a técnica. Depois o conhecimento. Mas a pessoa é antes de qualquer técnica psicanalítica. Doutor Marcelo, do que o senhor nos falou, teríamos muitas perguntas para fazer. Mas eu quero aproveitar, porque temos um grupo que estamos estudando o pensamento fanático. Nos gostaria que o senhor pudesse falar algo para nós acerca deste tema que está previamente, neste momento, no mundo todo. Obrigada. E aí E aí Ele é mais. Não sei se escute bem a Osorio, mas o que entendia é a reivindicação de que não devemos só definirmos por nossas pertenências a uma escola ou a um autor europeu, claiiniano, lacaniano, bioniano, vinicotiano. Eu penso que é como nas funções parentais que tem que assumir os limites próprios e que eu tenho que ser viñariano. E cada um deve falar o nome próprio na sessão. Em diálogo com a loucura, tem que assumir os riscos. Por suposto que isto pode ser utilizado como uma patente que autoriza o disparate. Pode ser mal utilizado. Eu acho que é nesse sentido que Lacan disse que o psicoanalista só se autoriza a si mesmo. O recaudo de ter grupos de trabalho, o recaudo de que os psicoanalistas nos reunimos mais a menudo e mais tempo que outros cientificos, que os pedagogos, que os historiadores. Quando nós explicamos a gente fora da profissão o tempo que destinamos a as reuniões cientificas de trabalho, eu vejo caras que demuestran um certo desdém, um certo... Eu acho que o trabalho de cercanía com a loucura que nos impõe a escuta analítica ao longo dos dias nos obriga a esse recaudo não porque os colegas sejam menos loucos que um, mas pelo menos a coincidência a coincidência a confrontação de singularidades tem um efeito químico salvável. Isto me serve de introdução a pensar a pensar na força do pensamento fanático da personalidade totalitária. A personalidade totalitária se caracteriza por sua firmeza, por sua... por sua... som de hierro. Este... está quase na santípode de o que estamos conversando hoje. Esa fortaleza oculta uma debilidade. É certo que na vida social ordinária muitas vezes pensamos originalmente pensamos por nossa conta mas também nos deixamos ser pensados por os seres que queremos. em relação com nossos filhos não só nós nos educamos nos educamos a eles mas no modo em que eles reacionam a nosso gesto educativo são sempre causações circulares onde os filhos marcam nosso estilo de funcionamento. penso que essa circulação de essa causalidade bidireccional em relação social íntimo de pais e filhos de irmãos entre si de novios ou marido e mulher em relação de intimidade essa circularidade essa mobilidade é essencial que seja fluida que seja líquida que seja reversible que os roles não sejam fixos é como o água o água quieta se pudre o água que circula é límpida e transparente o água estancada se pudre o medo ao movimento o medo a o imprevisível que tem o movimento porque esta situação como a que promovemos esta noite nos move sempre por isso eu defino ao sujeito freudiano por sua condição de anhelante e inconcluso porque sempre está em movimento como Moisés por chegar a uma terra prometida a que nunca chega ou se tem a ilusão de chegar em um momento se vai plantear outro enigma ao dia seguinte este é o movimento que a personalidade totalitária este então se bem todos padecemos os aspectos enceguecedores de todo ideal se toda creência tem certo grado de enceguecimiento e de omissão de o faltante por menos os trabalhos que eu conozco da escola de Fran Furadorno e George Schamer não sei bem como dizer sobre a personalidade autoritária são as pessoas mais mais débiles as pessoas menos capazes de asumir-se a si mesmo como originales e ser original é reconhecer as próprias capacidades as próprias virtudes e o que é mais difícil as próprias fealdades e as próprias crueldades isso é muito mais difícil de ver daquilo da paja no opo ajeno eu creo que tem que atacar não a a personalidade débil não ao creciente fanático senão que isso tem que combatir a nível é como na tortura o importante não é o torturador torturador que sempre há senão um regime colectivo que legitima a tortura o grave da personalidade totalitária a pessoa que me arregla os sapatos este en Montevideo é como se chama de a igreja esta no reino de Deus este de la asamblea de Deus este entonces el placer masoquista que este hombre tiene cuando lo castigan por sus defectos y esa creencia que si que como Dios ve todo el diezmo del diez por ciento de los ingresos para la iglesia y sobre todo para el pastor de la iglesia Então, me parece que o trabalho aí é um trabalho de esclarecimento e, sobretudo, de combate com as cúpulas que promovem a obediência, que promovem o que algum doutor alemão chamou a pedagogia negra. Em educação também tem uma pedagogia que pode ser persuasiva, explicativa ou outra que pode ser totalitária. A película de Michel Heineck, a banda blanca, Essa película me parece a mí estupenda para mostrar o modo educativo, hipócrita e cínico que certas iglesias ou partidos políticos fazem uso de seus militantes, de transformarlos en o que hace cinco siglos Etián de la Boaixi decretaba, e é um texto que recomendo a pessoa que quer saber algo de personalidade totalitária, o discurso de la servidumbre voluntária de Etián de la Boaixi. A vocación... O problema não é que essa personalidade existe. A pulsão de submissão é tanto mais cómodo que nos pensam a ter que pensar por nós mesmos, que seguramente todos cedemos, em parte, mas uma coisa é ceder assim e outra coisa é ceder, em uma magnitude proporcionada. A vocación de servidumbre... Octavio Manoní dizia que o poder que otorga a transferência é tão grande que a única solução para que seja eficaz é não utilizar. Porque no momento em que se utiliza o poder em uma interpretação, se deixa de estar na interpretação para ir... Dígame o que você pensa. Essa sustração ao responder a essa pergunta que vivimos todos no consultório todos os dias, sustraerse essa pergunta porque se contestamos, isso não é uma interpretação, mas é uma sugestão, para o lugar de, suposto, saber que ocupa o psicoanalista. Me parece que habría que ver casos concretos. Eu tenho dificuldade com o pensamento abstracto para falar em termos conceituales de uma situação de personalidade totalitária. Eu acho que tem que animar-se a falar com essas pessoas e dar-se tempo, não para falar com os que pensam como um, mas com os que pensam distinto. Eu uma vez estava em España, em um evento universitário, e tive que ir de um povo a outro com um senhor, e esse senhor, a dos cinco minutos de sair, começou a falar bem do rei e contra a república. Ele era monarquista e me dava um discurso. Eu renunciei a todos os miseriais republicanos e considero que era um privilegio estar encerrado dentro de um auto com um monarquista que eu nunca havia escutado assim, eu que já nascido em um país democrático e republicano e que repudio tanto as relações verticales de ordem e poder como existem nas iglesias e nos ejércitos ou nas monarquias. O mundo que se ordena desde essa perspectiva tem que enfrentá-lo em mão a mão. Tem que convocá-lo, tem que... tem que escolher-lo para modificá-lo. Este... tem um trabalho de colegas argentinos que, no lugar de trabalhar com os filhos de as víctimas, com os filhos de desaparecidos, trabalham com os filhos dos desaparecidos para ver como pensam os torturadores e os que provocaram isso. Me imagino que não é fácil fazer-lo. Eu, as poucas vezes que o he feito, o custo interior é alto, mas me parece que a experiência de uma conversação desnuda e mão a mão e luta mais que muitas teorizações prematuras para caracterizar isso que vem sendo creciente no mundo de hoje, em um mundo que, dado o fracaso das izquierdas no século XX, vem com uma coisa que aparece assim, ordenadita. Nós, nós... Eu não poderia ser juez, não poderia ser membro de um poder judicial, talvez defensor poderia ser, mas não poderia ser fiscal ou juiz, por algo que me dediquei ao psicoanálisis. Mas a certeza que é propria, o manejo de certezas, e de certezas absolutas e irreconcienciáveis, o único... Ayer, por exemplo, prendi a radio Ladoi Chevele e estava describindo o tema entre cristianos e musulmanes e os irmãos em Polinesia, na Polinesia, na Filipina, em nome de Cristo e em nome de Alá, haviam desgollado decenas de miles de pessoas. e, quando se chega a esse ponto, já é tarde, temos que fazer um trabalho muito mais de medicina preventiva, de que o que Ana Adel chama o Army Warning, o alerta temprano, em Brasil há porquê dizer, em Santo Domingo e em Venezuela, porque quando se instala o poder totalitario, já é demasiado tarde. E entender as etapas tempranas do manejo das certezas, do manejo de não só tomar em conta o que pensamos, todo pensamento de um nosso que exclui a um deles. O outro que posso dizer é por a controvercia. Hannah Arendt diz que a humanidade do ser humano se define no... não é uma mesmidade autorreferida, não é eu sou judeu, eu sou cristiano, eu sou monsulmã, eu sou agnóstico, eu sou ateu. Não é essa afirmação autorreferida, mas, ali onde se reconhece o perfil da pessoa totalitária da que não o é, é aquela, é o trato que se lhe dá ao diferente, ao que não é especularmente como eu, mas ao distinto. Eu ayer vi uma película que se chama Girl, que está no Netflix, porque me mandaram verla em um grupo de trabalho da Associação Psicoanalítica, sobre um mochacho, sobre uma mochada que tinha corpo de homem. Eu me senti torturado. que não é isso, que existe um ser humano que a mente seja de um sexo e seu corpo seja de outro sexo, que me deixa mudo, me deixa mudo, predestinto, deixar me mudo e doido, que matar ao diferente. Etienne Balibar diz que a diferença do conflito político com a violência extrema, é que nas diferenças democráticas há aí a negociação, a pluralidade, a diversidade, a exploração. Por exemplo, há um semanário em Uruguai, que é o Semanário Grecia, onde o diretor, que era um um periodista extraordinário, Carlos Quijano, dizia, há que estudiar marxismo com os... como se chamam estes? A demência me progressa. Com os cristianos de tal sector do cristianismo, dizia, por que estudia Marx tan metódicamente que o explican melhor que nada? Então, este exercício com o diferente, no frago revolucionário, que eu compartilhi por os anos 70, hace 50 anos, cando soñábamos com a Allende, a transição ao socialismo e a liberdade. Depois encontrei no exilio en França alguns militares que haviam huído do ejército e que haviam quedado a preservação da alteridade no trabalho analítico que não é nada fácil e nunca é totalmente logrado, sobre todo se as pacientes que são jovens e jovens e bonitas, que são jovens e bonitas. que é realmente o rechazão é diferente. no caso de as tribus urbanas, para não isso quer dizer que estiverem que estiverem uma vez golpeados por quatro policias a nos manos e é como uma identidade sacrificial que os identifica como tales. ou a forma de vestir ou a forma agora, esses ideais protésicos, esse gran outro protésico, para usar as palavras de Daniel Robert Dufour, surgem momentos de carencia de ideais compartidos. Que a pesar de los erróneos de los ideais de mi juventude, eu penso que a descreência é um ideal terrorífico e que sem ideais é muito difícil viver também. Neste momento, de derrota do que é o perfil de sensibilidade que eu tenho transitado toda a minha vida, frente a uma pergunta de que eu falo do fanatismo, seria não huir do fanatismo, senão confrontá-lo. Confrontá-lo, tratar de criar um clima de respeito e recípro como o que vocês me me dão esta noite. Obrigada. Gostaria de agradecer a presença de vocês e a inspiradora conversa de charla com o doutor Marcelo, que deve continuar amanhã com a supervisão coletiva às nove horas, depois tem o encontro com os candidatos, à tarde tem uma entrevista com a revista, que é aberta e todos podem participar, e depois o lançamento do livro onde o doutor Marcelo vai também charlar mais um pouco. Então, uma boa noite para todos e muito obrigado. e aí